Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, peço que você se inscreva e também me siga aqui no LinkedIn, ok? Bom, o primeiro vídeo dessa série a gente vai digitar no nosso Google Power BI, vamos para o site da Microsoft onde tem o Power BI, ok? E aqui a gente vai buscar pelo Power BI Desktop, então a gente vem aqui, Power BI Desktop e vamos baixar ele gratuitamente, então aqui ele pede para a gente abrir a loja da Microsoft Store. Bom, aqui a gente tem uma visão do aplicativo Power BI Desktop e as avaliações, algumas demonstrações aqui, captura de tela, então vamos clicar em instalar. Está carregando aqui, iniciando o download, baixando. Bom, vou pausar esse vídeo e no momento que ele terminar a instalação, eu vou voltar aqui. Bom, posteriormente a isso, ele vai te mostrar aqui, né, que foi instalado e a gente pode clicar em abrir, né? Está carregando aqui e ao clicar em abrir, né, ele vai aparecer essa janelinha aqui do Power BI. Bom, após isso, né, ele mostra aqui para a gente essa janela, né, onde a gente pode entrar em uma conta, né, para acessar o conteúdo, compartilhar os relatórios, enfim, trabalhar aí de forma online. Eu não vou fazer esse momento, né, aqui na página inicial a gente pode criar um novo relatório e aqui estar inserido, né, em um novo relatório do Power BI. A gente tem a parte de dados, a parte de relacionamentos, né, Power BI e também uma nova entrada, né, que agora é a visualização da consulta DAX, né, então é um novo recurso, né, executar consultas DAX e seu modelo. As consultas DAX estão aqui para ajudar você a explorar rapidamente e obter insights do seu modelo de dados semânticos. Vamos começar criando o botão direito do mouse nos itens do painel, dados para gerar consultas DAX com as 100 linhas principais de exibição dos valores em uma coluna de dados, né. Então, você pode fazer aqui o tour pelo modelo de DAX se você quiser. Então, ao escrever as nossas fórmulas aqui, ele vai mostrar os resultados. Bom, por enquanto é isso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.